Fala pra mim que essa música não é terrível, fala pessoal, aqui é o Chaps, estamos, e mais. Aí começa a música feliz, mais Super Mario Bros 3, do modo, nossa faz tempo que eu não vejo o Power Up, hein? No modo que esquipamos o mundo 2, 3 e 4, esse é o modo, esquipamos dois dos mundos, oxe, ah, gelo, ok, gelo escorrega, lembrando sim, mas é aquela música do, do, da introdução, não, vou manter, acho que vou manter a flor, a flor acho que tá mais útil aqui, aqui no momento, por causa disso mesmo, porque ela pode simplesmente ir até, acho que eu matei alguém ali, hein? Matei não, ok. Ah, peguei a flor, ok, no 3 ali de velocidade a flor, beleza, bom saber, bom saber. Ok, já, estrela e, ah, ó, ah, sempre no último. Ok, você, você, você me dá uma, não vou nem sair do lugar, filho, eu vou ficar aqui. Pronto. Você tem item, não, não tem, ah, o martelinho, ok. Não é que o item saiu dali, ah, nem, nem, nem ousei sair do lugar. Tá, vamos pro 2, então. Fase número 2, e vocês, estão bem? Ah, eu odeio essas fases, eu desculpe. Vocês estão bem? Mais uma semana passando aí. Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Acho que aqui eu vou querer sim, hein. É, tá bom. Não quis me dar. Peguei. Não quis, tudo bem. Já que você não quis, né? Eu meio que queria aceitar até a peninha nesse momento, mas... O jogo disse nope. Simplesmente nope. Ok, aqui a gente vai ter que ir subindo. Os poucos. Ok. Aham. Aham. Olha esse platformings. Meu Deus. Acho que essa era uma das... Você tem que pegar as moedas pra aparecer os negócios. Com certeza. Ok. Cadê o chão que eu não sei? Ok. Ali não vai dar também. Vamos ficar seguros no chão. Eu espero. Que bom que aqui não tem gelinhos. Essas nuvens, elas... Nossa, eu quase caí. Elas não escorregam, o que é melhor ainda. Tá, velocidade 3. Tá, então pera aí. Essa daqui. Ah! Que que é a flor? Ai, meu Deus. Quase caí. Que que é a flor? Quase caí bonito agora, hein? Tá. Pega uns power ups. Vamos encher nossos power ups. Comecei pulandinho ali. Ah, o marretinho. O marretinho é legal. Ser o marretinho é legal. Dá pra gente quebrar esse cano aqui de uma vez. E já não passar pelo... Pela bagaça ali. Oh! Eu lembro dessa fase também. Eu lembro que eu sofri nessa fase também. Eu fui muito bom ali. E se eu fizer isso? O que isso implica? Por que não? Onde eu vou aparecer? Já que estamos aqui, né? Ah! Legal. Eu gastei minha marretinha. Tudo, 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 tudo. Ok. Temos... Oh! Pera, o que eu fiz ali? Não, pera. Começa de novo. Eu vim pra... Por que tem um... Por que ele me dá uma marreta logo perto de um lugar que pode ser usado uma marreta e não é útil? Como é que eu pego aquilo? Sem... É... Não sei. Nunca vamos entender, mas eu preciso passar por esse castelo. Não preciso passar por aquela fase ali embaixo. Eu tô gostando desse negócio. Eu tô gostando desse negócio de não precisar passar das fases. Isso foi... É. E agora eu tô tendo que voltar lá atrás. Mas é, eu tô gostando desse negócio de... É, eu não preciso passar dessa fase. Interessante conceito. Eu não sei como pegar aquilo ali. Talvez eu tenha que pular de volta e aí vai estar respawnado o negócio? Talvez. Deixa a velhinha cair e vai... Eu sei que vai ter uma velhinha andante aqui, ó. Exatamente. Deixa ela cair. A gente pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. E pula aqui. E aí? Puru, pu... Ah. Pupu, puu, 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 pu. Ok. Muita calma nesta hora. Vem de mim. Obrigado. Ok. Muita hora nesta calma. Uma estrelinha. Vai bem. É. Nossa, eu tenho que fazer assim mesmo, né? É isso que você fez eu fazer. É. Não valeu de nada essa estrelinha, pra falar a verdade. Passei por alguns espinhos, tipo, por dois segundos e é isso. Ah, mas já é você. Ok. Vem pra cá, filha de meu Deus. Fica de um ângulo bom. Pronto. Ângulo bom. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Ângulo bom. Não preciso passar cana ali. Olha que beleza. Eu achei que ia sair nesse cana aqui e eu ia dar muita risada. Mas no fim, fui ludibriada. Ó, vou ser ludibriada de novo nesse negócio aqui. Como que? Só isso que eu tenho a dizer. Como que? Ah, não. De novo, vocês. Eu falei de vocês. Eu acho que era essa aqui a fase. Era essa a fase. Era essa a fase. Das bagacinha. Ou não? Será que não? Ah, ui. Ah, ok. Calma. Ok. Não preciso daquilo. Isso aqui é a fase das plataformas. Ok. Isso aí eu acho legal. Essas rodinhas aqui, elas te jogam no... Nossa, quase caí. Elas podem te jogar pra fora. Com uma velocidade de 0 a 100 em 2 segundos. Muito loucamente. É um conceito interessante. Ah, droga. Tô com você. Ah, mas vocês subiram. E aí? Vem pra baixo. Vem aqui. Ele veio aqui. Ele veio justamente aqui. Ok. E sem coisinha. Você só existiu pra tirar de mim. Meu coisa. Ok. Eu tenho uma nuvenzinha. Eu posso dar um skip em uma fase que eu queira. Eu disse que eu gostei desse negócio de dar skip em fase. Eu vou tentar o 5 por causa do culmelo. Tu, tu, tu. Tu, tu. O que temos aqui? Caverna. Tá. Essa é... Ai, rapaz. Já começou me tacando. Sai. Essa é aquela caverna? Que eu tô imaginando que é. Ou não? Aê, boa. Ah, às vezes tinha coisas escondidas. Não, não é. Tem segredo ali. Sei lá. Não entendi nada. Ah, é. Tá, é. Ascensão, é. Agora eu tô em loop infinito, né? Yep. É essa mesmo. A saída tá na parte de cima da... Da... Da coisa. Só tem que saber qual delas. Eu nunca lembro qual que é. Tem coisa aqui. Moedinhas apenas. Moedinhas apenas. Será que ela... Ela é no começo? Tipo, é aqui? É um desses. Nope. Tá. Pega impulso de novo para voar. Não, é no final, então. Tá. Vai aparecer um bichinho na minha cara, não vai? É você. Ah, então só pode ser... Aqui. Aqui. É, tem espaço aqui. Tem um espacinho. É uma dessas, então. Só pegar aquele... Aquele... Impulso. É aqui. Ah, é ali. Tá. Então eu tenho que voar ainda com... Segurando uma bagaça aqui. Tem que voar segurando aquele casco. É isso que você tá me dizendo? Ah, céus. Vou ter que matar aquelas plantinhas. Ah, céus. É isso que você... Ele tá me dizendo isso. Ok. É assim que você quer? Beleza. Eu posso... É, eu posso fazer isso. Ótimo. Menos mal. Isso. Sai. Sai. Quase que eu... Ok. Agora eu tenho que voar. Ah, qual é? Cega? Pega aí. Ah! Sério que ele fez isso comigo? Sério que ele fez isso comigo? Eu odeio essa fase. Já estou odiando essa fase. Ele realmente fez isso comigo. Ok. Realmente fez isso comigo. Já odiei essa fase. Porque você precisa fazer isso... Pra passar... Da... Fase. Pronto. Ok. É você. Joga pra cá. Já te acerto aqui na... Na volta. Abre o caminho. Abre o caminho pra vocês. Exatamente. Já pego você. Eu... Eu disse... Já pego você. Aí. Boa, 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 boa. E é isso. Esse aqui é... Super... Mega puzzle. Esse aqui, rapaz... O pessoal falou... Vamos fazer assim... E... O que fez? Negócio. Se fez algum sentido que eu disse pra vocês agora, né? Poda bom. E eu ganhei o quê? Uma casa de comunguello. Mais uma cabecinha de... De coisinho. Pra onde vocês estão? Eu podia ter usado o martelo ali. Ia ser muito mais vantagem. Não tenho nenhum, né? Não, não tenho nenhum. Ia ser muito mais vantagem se eu usasse o martelo ali. Eu ia ficar muito mais contente. Muito mais contente. É. E você me dá uma estrela. Esse foi na doida. Ganhei ainda. Dois ups. Preciso. Estava precisando, aliás. Tá, deixa eu ver como estamos aqui. Preciso do set... Eu preciso do... Eu preciso do... Eu preciso do... 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 Do set... Pra passar pelo castelo e ir pelo oito. Tá. Eu preciso fazer isso? Preciso. Ó céus. Mais uma dessas. Que legal. Ui. Acho que ficou uma... Acho que ficou uma moedinha ali embaixo ainda. Ficou mesmo. Sacaninha. Ai, não. E vocês estão aqui também. Ok. Mas já em vocês já perdi. Não preciso ter medo. Ele tem mais medo de mim do que eu dele. É isso que eles me disseram. Então eu aceito. Essa é uma daquelas que você tem que pegar, tipo, todas as moedas da fase pra você ganhar o bônus. A qual... Se quiser. Se quiser o bônus. Eu não tô muito afim dos bônus. Já não tô nem afim das fases. Vocês estão vendo? Eu tô, tipo... Opa. Estão vendo uns skips muito loucos? Ok. Não veio mais nenhum. Ah. Eu ia falar, não veio mais nenhum desse cara. Eu gostei do tempo que ele ficou ausente. Isso eu gostei. Ok. Lindo. Lindo. Acho que tinha alguma coisa ali. Fazia tempo que a gente não pegava um negócio desse. Cinco ups. Sensacional. Tá. Como é que estamos? Tem muita coisa ainda. A gente tem mais um castelo. Mais um castelo em degelo. Opa. Eu lembro desse. Eu lembro bem desse, eu acho. Eu lembro que eu escorregava. Ah. Ok. É, nessa parte. Ok. Calma. Calma que eu tô bem. Calma. Meu Deus. Aquele fantasminha veio com sangue nos olhos, hein? Rapaz. 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 Aquele fantasminha veio com sangue nos olhos. Vocês viram? Ó, Cels. Ele não me deixou dar start no chefe. Como assim? Eu fiquei enganchado aqui no bagulho. Tá bom. Eu enganchei no bagulho bonito ali. Ok. E aí, temos uma ponte. Quanto mais fases nós temos? Eu não consigo ir pra lá. Pra ver se tem mais fase. Aparentemente... Nossa, uma fase tropical no meio do gelo. Ok. É o normal de... Eu acho. É a fase das filhas das plantas. Ah! Você. Você tá aqui já. Quero saber o que tem aqui. Eu quero... Eu quero saber. Ah, ok. Venha. Ah, essa aqui é a fase do H. Ok. E tem um H aqui. Não sei. Só tem. Opa, tem coisa ali. Eu não sei se eu devia ter voado assim. Ah, ótimo. Ok. Deixa eu tentar pegar os impulsos aqui. Pegar as estrelas de novo. Que cinco ups é bom. Ok. Tá. Tem... Nossa, tem mais fases. Meu Deus. Eu acho que eu vou fazer no próximo episódio. Então a gente conclui esse próximo episódio. E aí a gente... É isso. Então eu vejo vocês lá. Obrigado por assistirem. Valeu. Falou. E aí a gente... E aí a gente...